Hoje é dia 8 de março, dia da mulher. E você vai conhecer 18 incríveis perfis de Instagram fitness produzidos por mulheres. Instagram é aquela rede social amorzinho de fotos e vídeos. Inclusive o Saúde na Rotina tem um perfil lá no Instagram e você faz o favor de seguir, hein? Me conta aí, você tem Instagram? Se você tem e você ama, escreve aqui embaixo hashtag eu amo. Se você tem, mas não usa tanto, então escreve aqui hashtag eu tenho, mas uso pouco. E se você não tem e nem sabe o que eu tô falando, escreve aqui embaixo hashtag não tenho. Olá, goiabas! Eu sou a Daphne e esse é o Saúde na Rotina. Hoje no Dia das Mulheres a gente separou 18 Instagrams fitness incríveis produzidos por mulheres pra você seguir. Como vocês estão vendo, o cenário tá meio diferente. É porque eu tô no cenário do Organiza Daphne. Pra quem não sabe, eu tenho um canal que é produzido só por mim. Hoje a gente vai te ajudar a organizar a sua rotina pra você conseguir emagrecer. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui no cenário do Organiza pra vocês conhecerem. Então o Diego não vai aparecer hoje porque a protagonista do vídeo sou eu, ok? Vou começar pelo Instagram da Catherine que eu conheci no documentário que eu assisti no Netflix que fala sobre crossfit. Eu achei muito emocionante a forma como ela ganhou o crossfit. E aí eu fui ver o Instagram dela e eu vi uma foto que me chamou muita atenção, que foi ela empurrando o peso lá no meio da neve, sabe? E aí eu falei, caraca, ela tá tipo no meio da neve treinando. Porra, vou levantar daqui, sabe? Tudo bem, o meu sonho não é ficar com o braço dela, tipo, não vai dar amor, tá? Aquele ombro lá vai ser um pouco difícil. Mas eu já me senti muito bem, assim, eu olhei e falei, meu, ela treina na neve. Foi a minha desculpa agora. O segundo Instagram é o da Sarah. Eu também conheci ela no documentário sobre o crossfit lá no Netflix. E o que eu acho mais legal do Instagram dela é que ela tem mó cara de menina, sabe? Tipo, ela se diverte fazendo as coisas. E aí eu olho ela levantando aqueles pesos mega pesados, assim, e ela toda hora ela tá sorrindo. E aí é mó inspirador, assim, eu gosto de olhar e falar, meu, ela tá levantando o peso sorrindo. Eu vou lá também. Outro Instagram é o da Dani. Ela é lá do canal Exercício em Casa. E eu gosto muito do Instagram dela porque ela mostra, além dos bastidores das gravações, ela mostra que ela tá se aventurando no yoga, sabe? Aí é mó legal, ela fala, tô treinando yoga em casa. É tipo uma pessoa real fazendo um treino real em casa, sabe? Beijo, Dani! Outro Instagram é o blog Lattes. Se eu não me engano, foi o primeiro canal do YouTube que eu comecei a seguir que falava sobre exercícios. A coisa que eu mais gosto da Casey é que ela é real, sabe? O corpo dela é real. É diferente das meninas do crossfit, que são muito fortes. E se você gosta de pilates, vale a pena seguir ela. Outro Instagram é o Hardcore Cris. Esse Instagram quem me mostrou foi o Diego. E me chamou muita atenção o desenho do ombro dela, assim. O Diego sempre me disse que fazer barra fixa ajudava a desenvolver um pouco o ombro. Não pra ficar ombro, assim, mas pra fazer parecer que a cintura é mais fina. E nela dá muito pra ver isso. E ela mostra várias coisas da academia e eu acho mó legal. Toda vez que ela tira as fotos de costas, assim, eu olho e falo, nossa, vou chegar lá. Outro Instagram legal é o da Kefra Lifestyle. A Kefra fez esse segundo Instagram pra mostrar os treinos dela e tal. E eu acho engraçado que ela coloca umas partes dela onde ela zoa, sabe? Tipo, ela tá lá treinando e ela faz umas caretas, bem Kefra. É muito engraçado que a Kefra Lifestyle tem 1.6 milhão de seguidores e ela tá, tipo, seguindo um. Ela. Quem que ela segue? Ela mesmo. Ela mesmo. A Bigal Yoga eu conheci lendo aí pela internet e eu fiquei muito feliz de ver ela porque ela é fora dos padrões que as pessoas colocam no mundo e ela faz todas as posições de yoga perfeitamente. Não é um limitador o corpo dela, sabe? Isso é incrível e é motivante. O Instagram Lazy Girl Fit é muito legal também. Ela é uma personal trainer e o que eu mais gosto no Instagram é que ela coloca várias fotos de comidas saudáveis, assim, todas coloridas. Dá vontade de testar tudo em casa. Altas frutas coloridas, pão, acho mó legal. E no Instagram tem várias fotos de cachorros fofos. Ela é muito fofa, os cachorros são muito fofos! Quando o Diego começou o Saúde na Rotina, ele foi buscar alguns blogs que já falavam sobre assunto. E a Tiziane já tinha o VidaFit.com.br e a gente começou a seguir ela no Instagram e ela compartilha várias coisas que ela faz durante o dia. E uma coisa que é muito parecida com a gente é ela ama café! Ó, adoro as fotos dos cafés e as canecas que ela usa. A Bela Falcone é uma que a gente segue também e eu gosto muito dela. Eu conheci ela naquela época da polêmica, da... Ah, ela tem a barriga sarada e tava grávida e continuava fazendo exercício. E eu comecei a seguir ela porque ela teve um posicionamento muito legal onde ela falou que ela sempre fez exercício e gravidez não era doença. O médico dela disse que ela podia continuar fazendo exercício e eu achei muito legal e acompanhei isso. Então ela é uma mamãe fitness que eu... Ó... Outro Instagram muito legal é... Plants and Plants. Nossa, que nome difícil! Trabalingua, é? É por isso. Plants and Plants. Cara, que paleta de cores! É isso que eu tenho pra dizer. Eu achei muito legal. Ela coloca umas fotos muito bonitas. Coloca foto de comida, de exercício. Mas se você olhar, ela segue um padrão de cores e uma paleta de cores muito bonita. Tem sempre um ponto colorido, assim, nas fotos. E eu achei muito legal. É muito bonito. Muito bonito mesmo. Uau! O Instagram Nola Atriz é muito bonito também. Ela é instrutora de yoga, é advogada. E é uma mulher que tá acima do peso, mas isso não impede ela de praticar o yoga. As fotos são muito bonitas, mostram um movimento suave, assim, sabe? As cores são bonitas. E os vídeos dela entrando nas posições de yoga me passam a sensação de ser muito fácil, sabe? E aí eu olho e falo, eu vou tentar. Outra roupa muito legal é a Misty On Point, que é uma bailarina americana. Tem várias fotos dela fazendo apresentação de balé, que os movimentos são lindos e a imagem é linda e a roupa é linda. Toda vez que eu olho o Instagram, eu falo, ai, eu devia ter feito balé, devia, devia, devia. Eu queria fazer balé agora. O que a gente faz? Esse Instagram tá entre os meus favoritos. A arroba é BeachYogaGirl. É uma estrutura de yoga e ela faz os movimentos com cachorro. Ela tem sempre o cachorro do lado. O cachorro dela senta no match e fica vendo ela fazer, ou só dormindo. Tem um vídeo muito legal onde ela tenta tirar ele do match e ele não se mexe, ela faz a posição e empurra ele com a cabeça, assim. É muito fofinho. Me lembra muito o que acontece aqui em casa, porque quando a gente coloca o match no chão, o Feroz e a Zen vem e deitam juntos e aí a gente tenta fazer os movimentos e exercícios e aí a gente já tá tudo com os cachorros na cabeça. No Instagram da Casey, quem conheceu foi o Diego. Ele descobriu o Instagram depois de ter visto um vídeo que viralizou no Facebook de um programa americano que se chama America Ninja Warrior, que é bem parecido com esse Ultimate Beast Masters que tá no Netflix, que é um dos movimentos muito loucos. E a menina é muito foda, sério. O Instagram da Jessamine é muito bom também. Outra praticante de yoga linda, maravilhosa, altas fotos lindas de movimentos de yoga. E ela escreveu um livro que tem o título, que tem uma mensagem muito legal, que é Everybody Yoga. A Rachel produz um Instagram que chama Yoga Girl. Tem várias fotos muito bonitas de paisagens incríveis e ela praticando yoga na praia é muito legal. E é muito lindo porque ela tá grávida e mostra os movimentos dela fazendo e é tudo muito lindo, tudo muito colorido. Tem muitas fotos muito bonitas com umas paisagens incríveis. E ela tá grávida e ela mostra ela fazendo os movimentos do yoga, fica muito bonito. Além de ter um cachorro muito fofo. Se você gosta de polidance, você vai gostar do Instagram Ross The Diva. Minha parte favorita é ver os vídeos dela subindo no polidance e fazendo aquelas manobras muito loucas. Tem algum Instagram fitness bacana produzido por mulheres que eu não falei aqui? Deixa aqui nos comentários que eu também quero conhecer. Principalmente nacionais, porque a gente falou poucos brasileiros aqui. Deixa o like nesse vídeo, compartilha esse vídeo pro pessoal conhecer esses Instagrams produzidos por mulheres incríveis. Vamos comemorar esse 8 de março fortalecendo o trabalho dessas mulheres que incentivam a gente a ter uma vida mais saudável. Ah, eu prometi uma receita de geleia de morango pra vocês, então fica com a receita aí. E aí Música 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 Música